E agora olha essa história, uma bebê recém-nascida foi encontrada dentro de um coxo de ração para animais em uma fazenda na cidade de Pedreira. A ocorrência foi neste domingo. Na imagem dá pra ver como ela foi encontrada, olha só, embrulhadinha em um cobertor. E foi um tratador de animais que estava indo tratar dos bichos na fazenda que viu a criança. Ele acionou a guarda municipal que foi até o local e percebeu que a recém-nascida estava em estado de hipotermia. Ela foi imediatamente levada ao hospital local. Os pais da criança ainda não foram localizados e ela permanece sob cuidados médicos.